Hoje eu vim aqui tirar mais um som com o meu amigo Fernando A barbearia dele, a menina Nossa Senhora do Sabará É um lugar que traz muita inspiração E suceto Pra gente passar bem o dia Vamos lá, Fernando! Música 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 Eu te aguento, parei como comigo, fora o dia de amanhã Eu me sinto, o trono comigo deixou, no maracanã Vale a pena